Música Um procedimento novo para cirurgia no coração. Dois estudos americanos divulgados recentemente comprovam que a técnica conhecida como TAV, implante por cateter de prótese valvara órtica para tratamento da estenose, antes indicada para idosos portadores de outras doenças e, portanto, com maior risco de complicações na cirurgia convencional, pode ser ampliada para pacientes mais jovens e de baixo risco. A chamada estenose aórtica é um espessamento da válvula do coração que reduz o fluxo sanguíneo, causando falta de ar, tontura e até desmaios. A doença atinge cerca de 200 mil pessoas em todo o país, 6% delas acima dos 75 anos de idade. O tratamento convencional da doença requer abertura do peito, cirurgia extensa e de recuperação lenta. A colocação do implante reduz pela metade o tempo de reabilitação. Se faz uma anestesia na região inguinal da virilha, por ali se punciona, não tem cortes, se coloca por dentro do sistema arterial, controlando através de imagens de eco e de fluoroscopia, em cima da válvula doente, essa prótese, e ela é aberta e expandida em cima da válvula doente e passa a fazer a função da válvula doente, essa prótese por cateta. Teresinha, 75 anos, se assustou quando o exame mostrou o diagnóstico de estenose. Ela fez o implante da válvula em outubro do ano passado. Não conhecia, fiquei encantada, não sofri nada, voltei para casa, tudo ok, como se nada estivesse feito. Aparece corte, não aparece nada. O médico estudou a técnica na Alemanha e, desde 2009, realiza o procedimento em Porto Alegre. Foi o primeiro cirurgião cardiovascular no país a aplicar o método. São cerca de 500 implantes já realizados. A cirurgia ainda não tem cobertura pelo Sistema Único de Saúde. A nossa grande expectativa é, agora, no início de 2020, que esse procedimento seja incluído no hall de procedimentos da ANS, que esse é o primeiro passo para que ele possa ser, esse procedimento oferecido para todos os pacientes, inclusive do Sistema Único de Saúde. Música Música